Atenção, eu te desafio a comentar Happy Face se você quiser ganhar um rostinho igualzinho a Happy Face e também mil Roblox grátis na sua conta do Roblox. Oiê, Carolnaticos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Carol do canal. Hey, lógico, Carol. E, inclusive, eu quero desejar um feliz ano novo cheio de coisas boas, que 2024 seja perfeito, né? Esse aqui é o primeiro vídeo, já tô postando pra vocês, né? E gravando dia 1 de janeiro. Mas, enfim, antes do vídeo começar, já quero pedir pra você deixar muito like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E também compartilhar pra todos os seus amigos que jogam Roblox esse vídeo. Então, agora, bora começar o vídeo. Fica até o final pra você aprender o passo a passo. Então, gente, hoje vamos testar um aplicativo novo. O link dele tá no comentário fixado do vídeo, que é o primeiro comentário que aparece quando você abre os comentários, tá bom? Daí vocês estarem pelo link lá. Pra facilitar pra vocês. Então, ó, o aplicativo é esse. Bora abrir pra testar. Já teve um anúncio ali, mas, enfim, gente. Esse aplicativo é de você ver vídeos. Ele é muito legal. Né? Um vídeo aqui da conta da Tortuguita, gente. Olha que legal de meme. Mas, enfim. Quando vocês entrarem, vocês vão clicar em eu, ali no bonequinho. E, gente, lembrando que é a minha primeira vez nesse aplicativo também. Eu nunca testei, tá bom? Então, a gente vai testar juntos pra ver se realmente lhe dá os robux. Gente, mas então. O que a gente vai tá fazendo, né? Aqui tem a minha conta, que eu já fiz login, né, gente? Tô tampando aqui, claro, né, gente? O meu nome da minha conta. Mas, enfim. Aí vocês vão tá criando uma conta, né? Fazendo login. Aí, gente, pra ganhar, né, gente? 4 mil pontos é muito fácil. O que a gente vai ter que fazer? Depois de criar a conta, você vai clicar em Código de Convite aqui. E agora, aqui, a gente vai tá colocando o seguinte código, gente. Olha, o código é 0BAY5T. Vocês vão pôr esse código. E vamos clicar agora em Enviar Agora. E pronto, ganha os nossos pontos. E assistam muito o vídeo, porque conforme você vai assistindo o vídeo, vai completando essa bolinha aqui e você vai ganhando pontos. Quer ver que eu vou ganhar moedinhas? Ganhei 52 moedinhas. E põe no código, ganha 4 mil moedinhas. Ó. Já ganhei mais de 200 moedinhas. Gente, é muito fácil ganhar moedinhas. Assistam os vídeos, tipo, só deixa, tipo, o seu celular parado. Você não precisa nem assistir se você não quiser o vídeo. E daí, vai conseguindo as moedinhas e também põe o código, tá bom, gente? E é isso, gente. Todo mundo usa o código, que é o meu código, pra me ajudar, né? Vocês ganham 4 mil e eu também. Daí eu vou juntar moedinhas. E quando eu conseguir bastante moedinha, que já deu pra retirar Robux, eu gravo a parte 2, mostrando pra vocês, né? Se realmente funciona, chega na conta. Mas pra mim, gravar a parte 2 cada vez mais rápido, vocês todos precisam ir lá e pôr o código pra vocês ganharem, né? E pra eu ganhar também, pra poder gravar a parte 2 pra vocês, né? Mas, então, agora, esse foi o vídeo. Tchau, filhos.